Música Contigo eu ando em segurança De me afastar todo o mal Eu sou ovelha que pesquisa No cuidado do pastor E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu mal algo temerei Pois sei que onde quer que eu vou A vontade me seguirá Onde eu vou, a vontade me seguirá De bênçãos me declarar Meu pastor me leva Lugar e saltos de água limpa Pra beber E em pastos verdes vou descansar E a jornada continua com ele Música Contigo eu ando em segurança De me afastar todo o mal Eu sou ovelha que pesquisa Do cuidado do pastor E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu mal algo temerei Pois sei que onde quer que eu vou A vontade me seguirá Quando eu vou, a vontade me seguirá E se eu andar pelo vale da sombra da morte E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu mal algo temerei Pois sei que onde quer que eu vou A vontade me seguirá A vontade me seguirá A vontade me seguirá De bênçãos me declarar Meu pastor me leva Lugar e saltos de água limpa Pra beber E em pastos verdes vou descansar Que a jornada continua Eu pastor me leva Lugar e saltos de água limpa Pra beber E em pastos verdes vou descansar Que a jornada continua Como ele Como ele Como ele Amém! Amém!